A CIDADE NO BRASIL Lá em Exo Galé da Lá noך Rádio?? Lá vídeo!! G1 C40 A CIDADE NO BRASIL Meu amigo, os cara vem de polícia mesmo mano, é uma vergonha isso mano, é só em BR que acontece isso mano, como é que pode bicho, é 15 plays para matar 2 plays mano, é um mano no cu porra Nossa velha Chegando, chegando, chegando mais quente Não sei como não viado, mas não é uva Porra, ainda deu viado Caralho Caralho meu amigo, matei fonego aqui, rapaz, tu é doido meu amigo Ajuda, ajuda porra Porceta viado Tô batendo o kit magnífico, tô aqui no fundo O cara tá correndo, pera aí velho Caralho Foi linda uva Caralho Caralho esse dai é o que corre porra, ta ligado? essa porra tem play lá em baixo a gente ta em live lá, chega junto lá a gente ta ensinando lá aeita porra aeita porra aeita porra batei kit beleza mano aeita porra aeita porra meu deus o cara ta aqui de f1 batei kit boa boa meu deus tem cara aqui também eu to indo, eu to indo, o mamba 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 tá atrás de você mano mano bate kit vai pra cima dos caras jeffinho jeffinho que ta com mais dano voa bateu 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 eita também vem 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 recuando vem recuando vou perder meu enquebrar mas vem recuando vai 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 eu vou bater kit bateu 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 carai meu irmão porra não tem dano nele direita mano esquerda esquerda tamo esquerda carai viado eu não tenho mais queijo viado eu vou gostar da porra carai carai meu amigo o cara la em cima mano eita rapaz tu é dois caras noob noob é noob não tem jeito eee beck só joga de bem carai eee 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 m eee porra não sei quem é mais doido mano se é esse Sarrar ou se é o cara de estátuas mano olha os abeiros dos dois mano chique-teque eee opa lá mano uuu quaa Quase, tira meu enquebrado. Ai, não vão ser atirados não ali no carro, ué. É PEN demais, é PEN demais, tome na testa, vá. Vai vir mais PEN ai, hein. PEN, PEN, PEN meu povo. Segura a testa. Tá porra, agora a polícia, caralho, vou morrer maninha. Como é que pode um negócio desse? Como é que eu vou sair se eu to matando vocês tudo, pô, pegando caçada, cê tá doida? Eu que vou sair de servidor, você que tinha que ter vergonha, pô. Isso aí eu peguei caçada em vocês, fua aí, viado. Chora não, filho, não chora não. É PEN que eu to chorando. Que to chorando. Só eu que to chorando, mano. Como é que pode, viado? Bora, moço, vambora. Eu to sozinho, rapaz. Vem os quatro, que porra, que medo da desgraça esse, rapaz. Eu to sozinho, rapaz. Vem se eu vou fazer, que diabo aí. Oê, fraco. 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 Bora, 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 bora. Bora, 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 semir, deixa mas... Oê, vamo a... Cê... Oê, vamo a chora. Oê, vamo a chora. Acerta a tiro, meu povo! Não, meu filho, não venha não, mesmo na pen, você vai morrer, doido! Isso! Quando eu derrubo os quatro, mano, você não relaxa! Quando eu derrubo os quatro, mano! Agora você sabe que casa é essa? Olha, você sabe que casa é essa? Não, 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 não! Por favor! Não, 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 não! Não, 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 não! É lindo demais ver vocês correndo de polícia querendo matar um flexor! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não!